A pneumonia, uma inflamação nos pulmões, é frequentemente associada a bactérias, vírus e fungos. Mas será que ela é contagiosa? A resposta não é tão simples e depende de vários fatores. A pneumonia bacteriana, causada principalmente pela bactéria pneumococo, é menos propensa ao contágio. No entanto, a pneumonia viral, muitas vezes originada de uma gripe, pode ser transmitida, especialmente para pessoas com o sistema imunológico vulnerável. A tuberculose, outro tipo de pneumonia contagiosa, pode ser prevenida com vacinação. Para evitar o contágio por pneumonia, algumas medidas são essenciais. Reforçar a imunidade é fundamental. E isso inclui uma alimentação balanceada, exercícios físicos regulares e uma boa hidratação. Evitar aglomerações e higienizar as mãos com frequência também são práticas recomendadas. Além disso, parar de fumar e moderar o consumo de álcool são atitudes que contribuem para a saúde pulmonar. A vacinação contra a gripe e outras viroses é especialmente importante para grupos de risco, como idosos, profissionais de saúde e pessoas com doenças crônicas. Os sintomas de pneumonia podem incluir febre alta, falta de ar, tosse, dor no peito, alterações da pressão sanguínea, confusão mental e mal-estar generalizado. A consulta com o médico é essencial para qualquer um dos sintomas de pneumonia. Embora a pneumonia não seja frequentemente contagiosa, é importante estar atento e adotar medidas preventivas para reduzir o risco de infecção. Manter um estilo de vida saudável e realizar consultas e exames periódicos são práticas que ajudam a manter essa doença longe.